Frango ao limão com ervas Pra começar, corte a cebola em rodelas e o limão em fatias Em seguida, desunte o frango com azeite de oliva e tempere Em uma frigideira em fogo alto, frite por 2 minutos de cada lado Em um refratário, coloque a cebola, o louro e o limão Acomode o frango em cima Acrescente alecrim e orégano Leve ao forno alto por 15 a 20 minutos Enquanto isso, prepare o molho misturando a maionese Hellmann com 2 colheres de ketchup Suco de limão E um pouco de alecrim ou salsinha picada Se a cebola ainda não estiver dourada quando o frango estiver pronto Deixe-as no forno uns minutos mais Sirva este frango com batatas adoré e ervilhas O limão e as ervas dão um toque delicioso ao seu frango Experimente! Música Música Música